E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. A gente agradece a todos vocês que estão inscritos em nosso canal e também a todos aqueles que estão sempre nos visualizando. Meu, muito obrigado. E a gente quer falar um pouquinho hoje, pessoal, o que muda e o que não muda agora para o limão Tahiti, pessoal. Vai começar a entrar um pouco frio. E o que muda nessa nova estação? Bora lá. Observe, pessoal, que aqui está o limão. Coisa mais linda do mundo, gente. Dá uma olhada. Esse limão Tahiti, produzindo com qualidade, produzindo com força, muitos frutos, sem quantia, a qualidade e a quantidade de frutos. O que acontece a partir de agora, pessoal? Agora é uma época bem preocupante. Olha só. Por que é uma época preocupante? Porque a época do frio, a planta, os frutos, eles procuram travar com o frio. Quando é época de calor, tem a chuva, a época quente. E quando não chove, você faz a águação. Mas no frio. É uma época que fica seco. E as frutas travam. As frutas não desenvolvem. No limão Tahiti, você tem que fazer umas mudanças para ela desenvolver. Por que, pessoal? Porque senão, ela vai soltar um limãozinho desse tamanho. Vai ser um limãozinho que vai ficar amarelo. E vai dar um caldo amargo, pessoal. Infelizmente é isso. Mas o que devo fazer? Bora lá, pessoal. Vamos lá. A gente está aqui para explicar, tirar dúvida e conversar. Olha só. Aqui, você já conhece. Está carregado. Olha uma coisa que qualidade. Nitrogênio, pessoal. Para quem não conhece, o nitrogênio serve para desenvolver a planta. Para esticar a planta. Para puxar a planta. No caldo do fruto do limão. O que ela vai fazer? Ela vai forçar esse fruto a dar qualidade. E vai, aqui dentro, pessoal, a ureia, ela enche esse fruto de líquido, pessoal. Porque é só nitrogênio. Só que não adianta nada você fazer isso, se você não continuar com a água são a mesma coisa. As pessoas costumam dizer que, nessa época do frio, o nitrogênio atrai bastante doença. Pode até ser em alguma planta. Só que para você desenvolver esse fruto, pessoal. Para você deixar esse pequeno fruto, como esse daqui, você precisa da ureia. E no frio, no frio, costuma a travar. A planta não desenvolve. O fruto não desenvolve. Então, do que você jogar a ureia uma vez por mês, pessoal, você vai mudar. Você vai jogar a ureia com 15 dias. E você vai continuar jogando água a mesma coisa. Outra coisa que você pode estar fazendo para ajudar é você estar pegando uma lata de esterco de curral, pessoal. Não de granja. E você jogar em volta do pé. Vai ajudar a esquentar o solo, a raiz. E é onde que vai ajudar a desenvolver mais o fruto e a planta. Beleza, pessoal? Está tudo explicado bem certinho. No frio, acontece muito disso, pessoal. Esse fruto fica pequenininho, amarelo e não tem caldo, pessoal. Não tem suco. Faça isso que eu estou falando que dá certo. Aqui, está carregado de limão. Como sempre, lotado. É uma coisa que maravilha, pessoal. Dá uma olhada na qualidade. E a gente já começou, pessoal, a nossa mudança aqui. Já comecemos a colocar água. Mesma coisa com frequência. E já comecemos a nossa adubação com a ureia. Por que a gente já começou, pessoal? Com a ureia já. Que esse frutinho aqui, ó. Esses limões pequenininhos. Ele vai sair lá no frio, pessoal. E ele precisa desenvolver já. Então, você deve praticar essa ideia, pessoal. Se você não ajudar esse limãozinho aqui, ele vai ficar desse tamanzinho. Amarelinho e sem suco. Beleza, pessoal? Está aí. Nossa, o que é limão, pessoal? Olha. Dá uma olhada. Está tudo verde, hein? Não está no ponto de colheita. E está abarrotado, pessoal. Se a gente for guia tudo galho aqui, é que a gente está sozinho. Isso está lotado. Então, o que vocês devem e não devem fazer, pessoal, no frio, na hora do limão? Está aí. Explicado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. da ideia. E qualquer dúvida, pessoal, é só chamar nos comentários que a gente está lá. Um grande abraço, pessoal. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.